Stop! Você vai cair da cama Olha, toda noite essa brebeza Brigando sozinho Redoon! Olha Quem que aguenta, Priscila? Toda noite esforró dele Antes de dormir Para Mal criado Olha, mas mal criado, Priscila Não obedece, não O que foi? Jesus, essa delusa Tá reclamando de que, cara? Olha, Priscila O que foi? O que foi? O que houve? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau